Vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha rotina alimentar com tal que eu como ao longo do dia que me ajudam a ser uma pessoa mais saudável e consequentemente me ajudaram a emagrecer Bom dia! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha rotina alimentar, todas as coisas que eu como durante o dia Vou aproveitar pra dar algumas receitas saudáveis, fitness, pra você conseguir seguir aí quem quer ter uma vida um pouco mais saudável Então vou mostrar pra vocês algumas receitinhas super fáceis e bem gostosas também que eu gosto de comer assim no almoço, no jantar, também de pós-treino, então tá bem legal Espero que vocês gostem bastante do dia de hoje, de me acompanhar Agora de manhã eu nunca como nada demais, assim, eu sempre vou pra academia depois que eu acordo Então eu gosto de comer coisas com carboidrato O meu café da manhã é basicamente o mesmo, deve ter aí uns 6 meses que é uma fatia de pão integral e uma fatia de queijo minas E pra ser sincera com vocês, essa minha alimentação acabou me ajudando a emagrecer Só que não é nada restritivo, não é nada 100%, não é nada do que Ai, não posso comer essas coisas Eu evito algumas coisas como doces, frituras e tudo mais que eu já contei aqui pra vocês no vídeo de alimentação saudável Mas eu como de tudo A segunda refeição do dia é sempre depois que eu volto da academia E aí normalmente eu escolho uma proteína, que é o ovo, pra comer E depois da academia ou antes eu não tomo whey, eu não tomo nada dessas coisas super fitness de comida após academia Então eu sempre como o ovinho e gosto muito também de comer castanhas cruas e sem sal Eu já me acostumei, eu gosto bastante até Agora então eu vou fazer um ovinho Aí eu vou colocar um pinguinho só de azeite Você coloca o ovo, deixa ele mexer e ele quase fica bom E aí quando o primeiro ovo quase estiver bom, você coloca o segundo e volta a mexer Isso ajuda a deixar o ovo mais molhadinho, sabe? Pra quem gosta de ovos que sejam muito secos, tem algum problema e sempre tem que colocar algum derivado de leite Isso ajuda a transformar o seu café da manhã em uma coisa mais saudável E aí no almoço eu resolvi fazer uma receita que eu amo, que são tomates recheados É muito fácil de fazer, você vai precisar só de um tomate, queijo minas e orégano Na verdade eu usei queijo minas, mas você pode usar qualquer queijo que seja Seja parmesão, enfim, usei queijo minas porque é um queijo mais magro Mas também com cottage fica bem gostoso e funciona e é saudável É só partir, picar o queijo minas, você pode partir na mão ou usar processador Eu fiz na mão e colocar orégano por cima Aí você faz uma misturinha daquilo dali e recheia o seu tomate e fica maravilhoso Como eu adoro feijão e a comida que eu fiz não combina muito com feijão Vou comer um feijãozinho aqui como se fosse sopa, entrada, que eu amo E normalmente quando é alguma coisa assim que eu não possa combinar com feijão Eu aproveito e como ele assim Ó, e o tomatinho ficou assim, ele fica super crocantinho não Mas um pouquinho queimadinho aqui, ó, com o queijo derretido E pra acompanhar eu fiz um franguinho no forno E esse é meu almoço Meu lanche da tarde varia muito Quando eu tô na rua eu como só uma banana Mas quando eu tô em casa eu gosto de fazer a banana no micro-ondas Que eu já mostrei aqui pra vocês Eu coloco ela mais ou menos uns 40 minutos Boto canela por cima Quando tem aveia também complemento com aveia É um lanche super saboroso pro meio da tarde Dá aquela matada na vontade de comer doce, sabe? É uma coisa muito saudável, saborosa Que eu amo fazer Pro jantar eu fiz uma receita super fácil de fazer Que é uma das minhas jantas, assim, favoritas É super saborosa, você consegue fazer ela, assim, em 20, 30 minutos Também dá pra você levar na quentinha pro seu trabalho, sabe? Você pode montar ela numa quentinha já de vidro Que é super fácil e você só precisa esquentar E pra fazer a receita é basicamente abobrinha Carne moída, que no caso já estava pronta da minha mãe E um queijo, caso você queira Mas caso você não queira, você pode tirar o queijo E aí é só você partir a abobrinha em tiras pequenininhas Não tem problema se elas ficarem bem irregulares Não ficarem completamente alongadas, sabe? Você pode ir pegando os pedacinhos e colocando E aí você vai montar a sua lasanha como se fosse uma lasanha normal Eu boto sempre uma camada de abobrinha Uma camada de carne, uma camada de abobrinha E assim vai, você pode fazer quantas camadas você quiser E depois eu coloco o queijo por cima Fica super saboroso E é basicamente isso a minha alimentação É basicamente isso que eu como ao longo do dia Claro que às vezes, né, varia muito Porque depende do que tem dentro da geladeira da dispensa Mas essa é basicamente a ideia E algumas coisas muito fiéis do que eu como Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo De acompanhar aí a minha rotina alimentar O que eu como no meu dia a dia Não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar o seu like pra mim E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!